Seja bem-vindo a mais um vídeo de Russian Disney Pixar, seguindo agora no filme Procurando Dory, vamos ver qual vai ser a primeira missão. Seja bem-vindo ao filme Procurando Dory, vamos ver qual vai ser a primeira missão. Vamos lá. Vamos lá. A parte aqui do Nemo é bem bonita e lembra muito o modo de jogar do Disney Carros. E aí Vamos lá. 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 Uau, olha isso! Não, curti! Uau, olha isso! Abertura E aí e o arce não valeu tava direitinho essa merecia Ai, caramba, tá, tá bem, tá Ali! Mais um episódio bloqueado Instituto de Vida Marinha Música 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 Música